Em comemoração ao aniversário de 56 anos de emancipação do município de Monsenhor Gil, a Prefeitura realizou a entrega de várias obras na cidade e zona rural. Monsenhor Gilense, parabéns Monsenhor Gil pelos seus 56 anos. Estamos todos muito felizes e queremos parabenizar toda a população, cada um que faz parte da comunidade de Monsenhor Gil. Eu sou orgulho de fazer parte dessa administração, de ter trabalhado pelo prefeito João Luiz, porque ele está conduzindo o município de uma forma inteligente, de uma forma organizada e que eu tenho certeza que vai gerar a melhoria de qualidade de vida dessas crianças no futuro. Apesar de todas as dificuldades, mas a gente tem muito a comemorar. Temos várias obras em todas as áreas que você imaginar, nós temos obras a inaugurar. Poucos recursos que é do município, mas estamos fazendo e fazendo muito para a nossa população. A entrega de serviços de calçamento em boa parte dos bairros da zona urbana de Monsenhor Gil e também em várias localidades da zona rural do município, fez parte da programação. Um trabalho que segue com obras por toda a cidade. Esse é o estádio do município aqui de Monsenhor Gil. Na programação de aniversário da cidade, ele foi entregue totalmente reformado à comunidade, que também ganhou esse novo acesso de calçamento até o local. A reforma privilegiou arquibancadas, um novo gramado com irrigação, reformados os vestuários e também banheiros. E a cidade ainda ganhou nas festividades uma imagem gigante do Menino Deus. Já na zona rural, a prefeitura entregou uma ambulância para atender a população. Chegou em boa hora. Eu mesmo que tenho um carrinho, os tomados chegavam a gente 3 horas da manhã, botavam combustível, as pessoas da comunidade ajudando uns aos outros. Era assim. Na zona rural do município, foi entregue um estádio de futebol na programação de aniversário. É uma felicidade, na verdade. É uma luta que nós repleteamos há muito tempo. E só nos alegra em poder, dentro do mandato e atualmente na presidência da Câmara, poder contribuir com a nossa comunidade. Mais desenvolvimento, mais ações que o nosso mandato faz em prol de Monsenhor Gil. Esse município, nós temos uma grande parceria com a gestão municipal. Já tivemos a oportunidade de realizar muito. Uma placa pelos 100 anos de falecimento do Monsenhor Raimundo Gil da Silva Brito, fundador do município, foi entregue na Casa Paroquial da Cidade, erguida em 1803. Na frente do local, foi realizada uma apresentação do coral Infanto Juvenil Nós Somos o Futuro, seguido de uma missa solene na Igreja Matriz, entrega de prêmios de honra ao mérito a personalidades, exposição de produtos da terra e shows musicais em praça pública. Bom, primeiro, parabenizar a cidade, né, Monsenhor Gil, que completa 56 anos de emancipação. Eu tenho certeza que muita coisa já foi feita, mas com a administração do prefeito João Luiz, Monsenhor Gil ainda tem muita coisa para ser feita. Monsenhor Gil, queira, Monsenhor Gil!